Fala comigo filhão, fala comigo filhona, é um prazer enorme ter você aqui comigo hoje novamente. E hoje nós vamos revisar fração, tudo que envolve fração. MMC, soma de fração, subtração, multiplicação, divisão, um assunto extremamente importante da nossa matemática básica pra gente poder avançar e sim depois ver o conteúdo do ensino médio. Lembrando que hoje é uma aula de revisão, beleza? Aqui você já tem uma aula só sobre fração ensinando passo a passo. Hoje nós vamos fazer uma revisão com o passo a passo também, mas é extremamente importante que você já tenha assistido a outra aula de fração. Beleza? Eu vou do zero, vou bem devagarzinho pra você não se perder. Pode tirar esse medo do teu coração, a fração, não conseguir aprender essa parada de MMC. Fica tranquilo filhão, vem comigo, vambora, chega de papo. Boitei pra gente resolver, ó. Questão número 1, resolva essas continhas com fração, tá? O que é uma fração? A fração vem de uma divisão, tá? A fração nada mais é do que uma divisão. Eu pego um número e divido por outro. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 1 dividido por 2. Isso aqui é uma fração, tá? É a mesma coisa que 1 sobre 2. Então a fração nada mais é do que uma divisão. Beleza? Até aí nada demais. Esse carinha de cima, a gente vai chamar de numerador. E o carinha de baixo, nós vamos chamar de denominador. Não precisa ficar tentando lembrar nome e gravar nome. Não tem necessidade. É legal você saber, é legal. Mas na hora da prova, na hora de fazer as continhas, não vai fazer diferença você lembrar do nome. Beleza? Tranquilo. Então você já sabe que fração vem de uma divisão. O que as continhas com fração, elas dizem pra gente? Vamos lá. Você tem aqui, ó, 1 sobre 2, mais 3 sobre 2. Toda vez que você estiver somando ou subtraindo duas frações, você vai olhar com muito cuidado no carinha de baixo, que é o denominador. Mas você pode lembrar, eu tenho que olhar o carinha de baixo. Não precisa lembrar, eu tenho que olhar o denominador. Não. Tô aqui pra facilitar a tua vida. Olha pro carinha de baixo. Quem é o carinha de baixo? É o 2. Ó, é o 2 e o 2. Certo? Quando os denominadores, ou seja, quando o carinha de baixo for igual, é muito simples, é o mais fácil de todos. Nós vamos repetir o carinha de baixo. Ó. Então, 2. E em cima, nós vamos efetuar a conta que tá ali. Se tiver mais, vamos botar mais. Se tiver menos, vamos botar menos. Beleza? Então olha só. 1. Aqui é o quê? É mais. Não é, ó. Mais. Então nós vamos colocar mais. Qual é o número que tá aqui, ó? 3. Então, 3. 1 mais 3. 4 sobre 2. Ah, mestre. Então, peraí, ó. Quer dizer que embaixo eu não somo? Não. Embaixo, tá vendo que a gente continua com o 2? Ele permaneceu? Embaixo você não soma. Você vai somar em cima. Ó. 1 mais 3. 1 mais 3. 4. Embaixo permaneceu 2. Só que eu só posso fazer isso porque é igual aqui e aqui. Daqui a pouco você vai ver que vai ter caso que não vai ser igual, tá? Aí é o outro esquema que eu vou te ensinar. Pode ficar tranquilo. Só que olha só. Na fração, nas nossas contas de fração, algumas situações você vai poder simplificar. O que é simplificar? É quando você tem um número que você consegue dividir por outro. Então, por exemplo. Tá vendo que aqui você tem um 4 e aqui você tem um 2? Caramba! Eu consigo dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 é 2. Aí tem que saber. Tá boado? Tá? 4 dividido por 2 vale 2. Ou seja, a fração que nós tínhamos aqui, ó. 1 sobre 2, meio. Meio mais 3 meios vai ser 2. 1 sobre 2 mais 3 sobre 2, o resultado vai ser 2. Por quê? Porque nós repetimos os denominadores, repetimos o carinha de baixo, efetuamos a conta em cima. 1 mais 3, 1 mais 3, deu 4 sobre 2. Só que chegou aqui e eu percebi que eu conseguia simplificar. Então, 2. Nem sempre vai dar para simplificar. Em alguns casos vamos conseguir, em outros casos não. E aí vem uma pergunta muito importante. Mestre, quando eu vou saber que eu consigo efetuar uma simplificação? Olha, eu vou ser bem sincero. No início, você raramente vai conseguir efetuar. Mesmo que seja possível efetuar, talvez por estar começando nos estudos ou ainda estar revisando alguma coisa que você tem dificuldade, você não vai conseguir observar e enxergar a simplificação. Quando você for estudando, for treinando, for fazendo muitas questões, aí sim você já vai conseguir observar legal as simplificações. Então, não precisa ficar preocupado, com medo de, caramba, eu esqueci o que dava para simplificar. Tudo bem, cara, você está no caminho, você está no processo. Daqui a pouco você vai conseguir efetuar as simplificações tranquilamente. Tenha paciência. Beleza? Letrinha B. Nessa letrinha B aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar do parênteses. Eu já que ensinei a regrinha do sinal. Certo? Então, vou tirar do parênteses primeiro para depois poder efetuar essa conta. Então, eu tenho 8 sobre 3. 8 sobre 3. E aqui eu tenho menos com menos. Vamos lembrar? Menos com menos é mais. Então, vou até botar de outra cor. Mais, por quê? Porque eu tenho menos com menos. Preciso tirar do parênteses antes. Menos com menos, deu mais. E ali deu 2 sobre 3. Tudo bem? 8 sobre 3, 8 sobre 3. Tirei do parênteses o 2 sobre 3. Menos com menos, deu mais. E aí, uma outra coisa que muita gente tem dúvida. Deixa eu até apagar aqui. Vai ficar melhor. Mestre, esse sinal aqui de menos, ele está em cima ou está embaixo? Lá na nossa aula de fração, eu já até te ensinei sobre isso, mas como é que é uma revisão, vou revisar, obviamente. Tanto faz se ele está em cima ou está embaixo. Por quê? Porque vai ficar em todo mundo. Por exemplo, se eu tenho assim, menos 2 sobre 3. O menos está só em cima. Tá? Aqui embaixo, então, vai ser o quê? Vai ser mais. Só que aí agora, olha só. Vamos fazer a regrinha do sinal? Regrinha do sinal. Menos com mais. Menos com mais é o quê? É menos. Então, menos 2 sobre 3. Está aqui, ficou em todo mundo. Mestre, e se fosse embaixo? Mesma coisa. Se fosse ao contrário. Ó. Se fosse 2 dividido por menos 3. Aqui é mais, né? Então, ó. Botei o sinal de menos só embaixo. Mesma coisa. Mais com menos. Mais com menos é menos. Então, menos 2 sobre 3. Está na fração toda. Então, você não precisa ficar preocupado com isso. A regrinha do sinal, ela vai deixar tudo a mesma coisa. Beleza? Em algumas situações, você pode colocar o menos em cima. Geralmente, embaixo, a gente não vai usar. Mas em algumas situações, para ficar mais fácil fazer a conta ali, para enxergar, você vai botar o menos em cima. Mas você vai perceber que é o mesmo resultado. É a mesma coisa. Acabei de te provar isso. Beleza? Tranquilo? Sem pressa? Então, vamos lá. Aqui, você vai ter o quê? Pô. Denominadores iguais. 3 e 3. Se os denominadores são iguais, eu posso... Repete o denominador. E a continha de cima, eu faço normal. 3. Agora, em cima, eu vou ter 8 mais 2. 8 mais 2. 8 com mais 2 vale? 10. 10 sobre 3. Aqui, não dá para simplificar. Eu não consigo simplificar. Tá? Ó. Não tem como dividir 10 por 3. Beleza? Então, 8 mais 2 deu 10. Embaixo permaneceu 3. Então, vamos revisar a primeira coisa. Tirei do parênteses, menos com menos deu mais. Tá? Percebi que aqui, os denominadores são iguais. A parte de baixo, o carinho de baixo é igual. Repeti. 3. E efetuei a conta de cima. 8, 8. Mais, mais. 2, 2. 8 com mais 2 é 10. Beleza, filhão? Ó. Acorda. Para com esse desânimo aí. Vamos vencer junto. Vambora. Sem desânimo. Vem. Tá dormindo, porra? Acorda. Tu não quer passar na prova? Não adianta eu ficar falando assim. Ah, eu quero passar. Eu vou dar uma vida boa para a minha família. Vou tirar minha onda. Vou comprar meu carro. Vou comprar um celular do ano. Vou tirar aquela onda. Só vou andar trajado. Não adianta você ficar falando isso. Se você fica se enganando. Se na hora que é aqui, ó. A hora de estudar. A hora de fazer acontecer. Você não faz a tua parte. Então, larga essa merda desse celular aí do lado. Deixe esse celular para lá. Se você estiver conversando com alguém. Ou se você estiver me assistindo pelo celular e estiver chegando mensagem toda hora no WhatsApp. Tira do WhatsApp. Coloca offline. Coloca no modo avião. Mas foca totalmente na minha aula. Tá? Foca totalmente aqui comigo. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é para o teu futuro. Vem. Sem choro. Ó. Aqui a mesma coisa. Vamos tirar do parênteses primeiro. Né? Então, ó. Aqui eu tenho menos. E aqui dentro é como se tivesse o mais escondido. Ó. É como se tivesse o maisinho aqui. Olha. Tá aí escondido. Tá? Toda vez que não tiver nada, mestre. É um mais? É um mais. Só que ele está ali escondido. Então, ó. Menos com mais. Menos. Menos. Nove. Sobre cinco. Mais uma vez, ó. Eu posso botar o menos aqui em cima. Só no nove. Ou eu posso botar na fração toda. Vai dar o mesmo resultado. Geralmente, eu coloco aqui em cima. Para ficar mais fácil de enxergar. Para não se perder, de repente, na hora da conta. Está fazendo um monte de conta na hora da prova. Caramba, esqueci o sinal de menos que eu botei lá do lado. Coloca aqui para ficar visível. Isso tu já viu que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, aqui, ó. Menos com mais é menos. E aqui, mais com menos é menos. Então, menos um sobre cinco. Beleza? Denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, ó. Aqui é cinco. E aqui é cinco. O que eu posso fazer? Repito o denominador. E em cima eu faço a conta. Agora, eu tenho que lembrar que nessa ponta aqui, ó. Eu tenho menos nove. Ó. Menos nove. Então, menos nove. Mestre, se eu tivesse colocado menos aqui do lado, na fração toda, também seria menos nove. Beleza? Menos nove, menos um. Menos nove, menos um é menos dez sobre cinco. Mestre, eu acho que tá errado. Sabe por quê? Porque aqui, ó. É menos com menos e vai dar mais. Isso aí é a regra do menos com menos. Mais com menos. A regra do sinal, nós vamos utilizar na divisão, na multiplicação e para tirar do parênteses. Aqui, eu tô juntando dois números. Eu tô subtraindo dois números entre si. Eu não uso a regra do sinal. Você tá devendo nove reais no banco. Nove negativo. O gerente te liga e fala, ó, vou ter que te contar mais um real. Tá devendo nove, tá devendo um. Tá devendo nove, eu coloco mais um. Tá devendo dez. Cuidado pra você não confundir a regra do sinal. Tudo bem? Revise a nossa aula de subtração, se você tiver com dificuldade em enxergar isso aqui. Por favor. Tudo bem? Isso aqui é importante. Agora, olha só. Menos dez sobre cinco. Eu consigo dividir dez por cinco. Dez dividido por cinco é dois. Dez dividido por cinco vale dois. Só que é menos. Menos dois. Beleza. Vamos aqui continuar. Letrinha D agora. Quatro sobre três, mais um sobre dois. Aqui, ó, os denominadores são diferentes. Nesse caso, eu vou te ensinar duas formas de você fazer. Quando os denominadores são diferentes, você não pode juntar. Tá? Não pode juntar do jeito que nós fizemos aqui antes, né? Que era só repetir o denominador. Né? Ó, aqui, ó. Repete o denominador. Aqui, repete o denominador. Aqui, ó. Repete o denominador. Aqui, são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, nós vamos usar... Primeiro eu vou fazer usando MMC e depois eu vou usar um outro bizu. Mas vamos usar o MMC, tá? MMC. Lá no colégio você aprendeu que era o mínimo múltiplo comum. Não precisa ficar preocupado com o nome. Eu tô aqui pra facilitar a tua vida e tu tem que saber fazer. Tem que saber executar e quando executar. Então tu vai usar o MMC quando você estiver somando duas ou mais frações em que o carinha de baixo, ele é diferente. E aí eu não consigo juntar da forma que tava antes de repetir. Então eu preciso o quê? Preciso usar o MMC. Esse aqui, ó, é a primeira... Vou jogar aqui do lado. Vou jogar com outra cor pra que não se perdem. Esse aqui é a primeira forma de fazer, tá? Então aqui, MMC. Nós vamos utilizar o MMC entre os carinhas de baixo. 3 e 2. Então nós vamos tirar o MMC entre 3 e 2. E aí tirar o MMC é fatorar aquele número. O que é fatorar aquele número? É dividir aquele número em outras partes menores. Tudo bem? Então olha só. O 3 e o 2 eu preciso fatorar. Tá vendo que eu botei aqui um ponto e vírgula só pra separar. Eu estou tirando o MMC 2, 2 ao mesmo tempo. Tudo bem? Então aqui você vai pegar o quê? Os números primos. Tá? Quem é o primeiro número primo aqui que eu vou pegar? É o 2. 2 eu só consigo dividir pelo próprio 2. Então dá pra dividir por 2. O 3 eu consigo dividir por 2? Não. Então o 3 ele permanece. Permanece o 3. Já o 2 eu consigo dividir pelo 2. Então 2 dividido por 2 vale 1. Beleza. Agora eu tenho esse 3. Eu tenho que fazer todo mundo te chegar em 1. Tá? Agora eu tenho esse 3. O 3 é um número primo. Só dá pra dividir por ele mesmo. Então 3. 3 dividido por 3. 1 e 1. Agora que chegou em 1 e 1, eu tirei o MMC. O MMC vai ser quem? Vai ser esses dois caras aqui, um vezes o outro. Tudo bem? Ó. Então eu vou ter 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Esse 6 aqui, ó. Que é o MMC. E aí talvez você vai se perguntar o seguinte. Mestre, não era só multiplicar? 3 vezes 2? Era. Nesse caso aqui você podia multiplicar e ia dar tranquilo o resultado. Em outras contas, se você fizer isso, até vai dar. Porém no final você vai ter que efetuar uma simplificação. Como o meu objetivo aqui é ser o mais didático e mais passo a passo possível, eu preciso que você aprenda e revise o conceito de MMC. Porque isso é extremamente importante. Beleza? Daqui a pouco a gente vai entrar com o bizu. Calma. Tá? Então ó. 2 vezes 3 é 6. Esse 6, que é o meu MMC, ele vai ser o meu novo denominador. Denominador é o cara de baixo, né? Deno, me, medor. Tá? Ele é o meu novo denominador. Então a gente vai vir aqui, ó. E vai colocar o denominador. Tá? O carinho que está embaixo. É o 6. Aí, olha só que maneiro. O que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Então, o 6 vamos dividir pelo 3 e o resultado vamos multiplicar pelo 4. 6 dividido por 3, tem que saber o tabuado. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. De novo, presta atenção. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Mais, agora, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Opa, agora nós vamos efetuar a quantia em cima normalmente. 8 mais 3, 11. Então, 11 dividido por 6. Não dá para simplificar, esse é o nosso resultado. Uma outra forma de você fazer isso aqui, aí é o bizu que eu vou te ensinar, que é o bizu da borboleta. Borboleta, mestre, é. Porque tu vai multiplicar cruzado embaixo e vai formar tipo o desenho de uma borboleta. Que é o quê? E, vou botar aqui, vamos lá, 4 sobre 3, mais 1 sobre 2. Na verdade, é, vou fazer com essa cor mesmo, vamos lá, vai dar para tu enxergar. 4 sobre 3, 4 sobre 3, mais, mais 1 sobre 2, 1 sobre 2. É uma outra forma de fazer, tá? Que é o bizu da borboleta. Vamos multiplicar reto embaixo. Vamos multiplicar cruzado e cruzado. Tudo bem? Olha o resultado que vai dar. Vamos lá. Multiplicando reto embaixo, 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6. Multiplicando cruzado, 2 vezes 4 é 8. Repete esse sinal. Que sinal é esse? Mais, bota o mais. Cruzado de novo. 3 vezes, 3 vezes 1 é 3. 8 com mais 3, 11 sobre 6. 11 sobre 6 aqui e 11 sobre 6 aqui. Aqui, tá? É mais fácil fazer esse bizu da borboleta. Multiplicar cruzado. É muito mais fácil do que você ter que fazer o MMC. Só que qual que é a parada? Você não consegue fazer esse bizu se tiver mais de duas frações. Se tiver 3, por exemplo. Se fosse assim, ó. Vamos lá. Acorda aí, vem. 1 sobre 2 mais 3 sobre 5 mais 7 sobre 8. Como é que você vai multiplicar o bizu da borboleta se você tem 3? Não dá. Você não pode... Ah, não, mestre. É mole. É só vir aqui e multiplicar reto todo mundo. Depois eu saio multiplicando cruzado. Tá errado. Você só pode aplicar esse bizu com duas. Se fosse assim, você poderia. Ó, duas. O que a gente pode fazer, e o que eu vou fazer com você, ó. Se fosse assim, poderia. Multiplica aqui. Multiplica cruzado. Tá, ó. Multiplica aqui, multiplica cruzado. Que foi o que nós fizemos aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 8 com mais 3, 11. Embaixo sobre 6. O que a gente poderia fazer se tivesse 3? É fazer o bizu com duas. Aí ia sobrar uma. O resultado do bizu, você faria com o outro que sobrou. Nós vamos treinar aqui, tá? Fica tranquilo que tu vai entender. Beleza. Vamos para a próxima aqui, então. Nessa aqui, eu tenho menos 5 sobre 2, mais 7 sobre 8. Então, vamos lá. Menos 5 sobre 2. Tira do parênteses. Aqui é mais, tá escondido, né? Então, mais com mais é o próprio mais, né? Mais 7 sobre 8. De cara, eu já te falo que aqui, se eu fizer o MMC, vai dar 8. Eu vou fazer dos dois, gente. Tá? Usando o MMC e usando o bizu. Por quê? Porque o 8 é um múltiplo de 2. Nesse caso, quando nós estamos tirando o MMC entre dois números, o maior dele sempre vai ser o denominador, quando um é múltiplo. Então, por exemplo, 8 é múltiplo de 2? Com certeza, se eu fizer o MMC, vai dar 8 o meu MMC. Mas nós vamos provar isso. Vamos lá, ó. M, MMC. Bora. Vou tirar o MMC aqui, ó. Entre 2 e 8. 2 e 8, consigo dividir por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2 é 4. 4. 4 dá para dividir por 2. 2. Aqui já estava 1. 4 dividido por 2 é 2. E o 2? Dá para dividir por 2. 1. 2 dividido por 2 é 1. Olha o que aconteceu. O MMC foi 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Olha lá. Vê se não deu. Beleza? Na dúvida, pô, eu não sei se é múltiplo. Não sei. Estou com dificuldade. Cara, facilita a tua vida. Facilita. Faz o MMC. Pô, eu não sei. Eu estou na dúvida. Não arrisca. Faz o MMC. E daqui a pouco nós vamos fazer usando o bizu da borboleta. Cruzando. Tá? Vamos lá. Agora eu vou ter 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. 8 dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima. 8 dividido por 2. 4. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 5 é 20. Só que é menos, né? Então, menos 20. Mais. Por que mais? Porque aqui, ó. Mais, mais, mais. Agora vamos lá. 8 dividido por 8. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 7 é 7. E agora, fazendo essa quantia em cima, você vai ter menos 20 mais 7. Mas, você está devendo 20 reais no banco, vai lá e coloca 7 reais. Vai ficar com quanto lá? Vai ficar devendo 13. Menos 20 mais 7. Menos 13 sobre 8. Esse é o nosso resultado. Não dá para simplificar. Vou fazer agora usando o bizu. Tá? Para você ver que é a mesma coisa. Então, ó. Menos 5 sobre 2. Mais 7 sobre 8. Bora fazer? Se liga. Vou fazer aqui. Vou jogar isso para baixo. Por conta do espaço. Vou multiplicar aqui, ó. Cruzado. E reto embaixo. Vamos lá? Ó. Peguei aqui a conta. Menos 5 sobre 2 mais 7 sobre 8. Menos 5 sobre 2 mais 7 sobre 8. 2 vezes 8. Fala. Abre a boca. Tu tem que falar. Fala para você poder participar e você somente ficar mais ativa. Tá? Então, vem. Vai. Acorda. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Ó. Estou confiando em você, hein. Estou confiando em você. Vamos lá. 2 vezes 8. 16. Excelente, filhão. Muito bom. Agora, ó. 8 vezes 5. 8 vezes 5 é 40. Excelente, filhão. Ó. Só que é menos, né? Então, menos 40 porque nós temos o menos aqui do lado. 2 vezes 7. 2 vezes 7. 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. Tem um mais aqui, ó. 14. Mais 14. E aí, talvez nessa hora você pense o seguinte. Pô, mestre, já vi que deu errado. Sabe por quê? Aqui deu 8. Aqui deu 16. Então, o lance é, quando você aplica esse bizu aqui, nem sempre você já vai sair com a simplificação certinho. Aqui, por exemplo, vai dar pra simplificar. No MMC, você consegue, talvez, simplificar um pouco mais. Tá? Mas em algumas vezes, ó, já vai dar direto o resultado que tu quer. Aqui não. Aqui em algumas situações você vai ter que simplificar. Então, tem que ficar ligado. Tá? Então, ó. Vamos fazer. Menos 40 mais 14. Menos 40 mais 14 vai dar? Menos 20 e 6. Tudo bem? Ó, menos 26 sobre 16. Só que 26 é um número par e 16 também. Eu consigo dividir por 2. 26 dividido por 2 é 13. 13. E 16 dividido por 2 é 8. Olha lá, ó. Menos 13 sobre 8. Vê se não deu menos 13 sobre 8. Então, o que que acontece? Vamos lá. Vamos lá. Se você aplicar o bizu da borboleta, né? O bizu que você vai multiplicar cruzado e vai multiplicar reto embaixo. Qual é a tensão que você tem que ter? Em algumas situações, você vai precisar efetuar a simplificação. Tá aqui, ó. 8 vezes 5 deu 40. Menos menos. 2 vezes 7 deu 14. Mais e mais. Então, nós ficamos com menos 40 mais 14. Deu menos 26. Menos 26 sobre 16 que estava embaixo. Só que aqui, ó. Dá pra simplificar. Por quê? Porque o 26 é um número par. E o 16 também é um número par. Eu consigo simplificar por 2. 26 dividido por 2 é 13. 16 dividido por 2 é 8. Tá? Aqui já tinha saído o direito. Tudo bem? Então, tem que ficar ligado nessa situação. E essa aqui, mestre? Essa aqui, o que que nós vamos ter que fazer? Quem sabe? 1 sobre 2 mais 10. Ah, mestre. Essa aqui é mole. Essa aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar um 1 aqui embaixo. Porque todo número tem 1 embaixo. É porque a gente não coloca. Se eu escrever pra você qualquer número. Número 58. Tem algum número ali no denominador? Tem. É o 1. Ele tá aqui escondido. A gente não coloca. Ele fica camuflado. Então, 58 ou 58 sobre 1, ó. É igual isso aqui, ó. Ou 58 sobre 1 é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Ah, mestre. É mole. Aqui era 10. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó. Colocar um 1 embaixo. Quando eu colocar um 1 embaixo, eu posso fazer o MMC entre 2 e 1 ou posso multiplicar a cruzada aplicando o bizu que a gente já aplicou algumas vezes. Dá certo. Só que tem outro bizu que é bem mais fácil. Mais bizu, mestre. Mais bizu. Esse bizu, cara, tu vai usar direto. Direto, direto, direto. Que é o seguinte. Tu vai pegar esse cara. É muito mais fácil, ó. Tu vai pegar esse cara. Mais uma vez. Se você colocasse um aqui embaixo, daria o mesmo resultado. Fazendo por MMC ou pelo bizu da borboleta. Mesmo resultado. Só que eu quero te ensinar a ser bizurado. Porque o quê? A tropa é bizurada. Não tem jeito. Enquanto os teus concorrentes estão lá fazendo um monte de conta, tu tá lá, ó. Tranquilão, bizurado e avançando. Beleza? Mas eu sempre vou te ensinar tudo. Tudo que tu precisa. Vamos lá, ó. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar o número de baixo, que é o 2. Tu vai multiplicar por esse. Beleza? E o resto você vai repetir. Então, olha só. 1, 1, mais, mais, ó. 1, 1, mais, mais, 2 vezes 10. 20. Sobre o 2. Continua embaixo. Ó. 1, 1, mais, mais, 2 vezes 10, 20. E o 2. Continua aqui embaixo. 1, mais 20. 21. Sobre o 2. Tá aqui. Vou te lançar um desafio. Faz daquele jeito jogando o 1 embaixo. Ó. Pausa o vídeo e faz, ó. Tá aqui a conta, não é? O que tu vai fazer? Joga o 1 aqui embaixo e faz ou por MMC ou faz com o bizurro. Vê se não vai dar 21 sobre 2. Pausa o vídeo e faça. Vê se não bateu. Deu o mesmo resultado. Por quê? Porque tem... Quem tem que dar o mesmo resultado? Só que aqui, cara, esse bizurro, tu vai fazer muito mais rápido. Quer ver, ó. Deixa eu ver. Tem mais aqui, né? Tem, tem mais. Se você fizer, ó. Vamos lá. Rapidão. Rapidão, ó. Tu já pegou. 5. Pega o número de baixo e multiplica pelo outro lado. 5 vezes 3. 15. Só que é menos, né? Ó. 5 vezes 3 é 15. Tem que saber a tabuada. Só que é menos. Então, menos. Menos 15. E o resto? O resto eu repete. Mais 4 sobre 5. Olha como é que sai rápido. Sem ter que fazer MMC, sem ter que fazer nada. Ó. 5 vezes 3, 15. Menos, menos. Mais 4, mais 4. Sobre 5. Menos 15, mais 4. 11. Menos 11 sobre 5. Tranquilinho? E nessa aqui, mestre? Nessa aqui, cara, olha só. O que a gente pode fazer? Tá vendo que você tem um denominador igual a ti aqui? Olha aqui. Esse é igual a esse. Então, o que eu posso pensar? Eu vou fazer a conta com esse cara. Ó. Eu vou primeiro juntar esses dois. Vou primeiro juntar esses dois. E depois eu mexo com 4. Mestre, mas pode fazer isso. Será que o 4 não atrapalha não? Ele tá aqui no meio. Não tem problema. Não tem problema. Ah, não, mestre. Eu vou fazer o bizu. Eu vou pegar 5. Vou multiplicar por 4. O bizu que o seu acabou de me mostrar. E depois eu faço a mesma coisa com menos 1 sobre 5. Vai dar o mesmo resultado. A minha ideia aqui é mostrar pra você várias formas diferentes de fazer. Você pode fazer desse jeito. Só que, pô, tá vendo que aqui o denominador é igual? Ó, 5 e 5. O que eu posso fazer? Repito o denominador. E somo em cima. Ó. 3. 3. Aqui é o quê? Menos 1. Menos 1. E o 4, que tava ali sobrando, ó. Tá aqui. Ó. 3 menos 1. 3 menos 1. 5, 5. Repetir. Mais 4, mais 4. Esse 4 estar aqui no meio não me atrapalha de forma alguma. Eu posso fazer isso. Tudo bem? Então, ó. 3 menos 1. 2. Sobre 5. Mais 4. O que eu posso fazer agora? Agora eu venho aqui, ó. Aplico aquele bizu. Pego esse e multiplico por esse. Vou ficar, então, com 2. 2 mais, quanto que é 5 vezes 4? Ó. 2, 2. Mais, mais. 5 vezes 4. 20. Tem que saber tabuado. Tudo isso sobre 5. Opa. Vamos lá. 2 com mais 20. 22. 22. 22 sobre 5. Não dá pra simplificar. Então, cara, olha só. Ah, mestre, eu fiz de outro jeito. Eu fiz 3 sobre 5 mais 4, ó. Dava pra fazer assim também. 3 sobre 5 mais 4 menos 1 sobre 5. Aí você vem aqui, ó. Pega esse e multiplica por esse. Ou, se você quiser, bota 1 embaixo do 4 e faz um MMC. Tem várias formas, tá? Mas, ó. 5 vezes 4 é 20, né? Então, ó. 3 mais 20 dividido por 5. O que eu fiz? Eu juntei esses dois. Juntei esses dois. 3, 3. Aquele bisu, ó. Pega e multiplica. 5 vezes 4 é 20. Mais. E esse menos 1 sobre 5? Vai ficar aqui, ó. Menos 1 sobre 5. Agora você vai ter 3 mais 20. 23. 23 sobre 5. Menos 1 sobre 5. Aqui, ó. 3 com mais 20, 23. Menos menos 1 sobre 5. 23, ó. Aqui é igual, né? Denominadores iguais. Parte de baixo igual. Só efetuar a conta em cima. 23 menos 1. 22. 22 sobre 5. Ó lá. 22 sobre 5. Então, assim. O que que tu tem que entender? Eu sei que talvez é muita informação. Principalmente se você não viu a nossa aula de fração. Tem a nossa aula de fração aqui que você precisa assistir. Tá? Aqui eu tô revisando. Tô indo bem passo a passo. Tá? Mas é uma revisão. Então, assim. Eu sei que talvez seja muita informação. Mas com o tempo tu pega. Tô fininho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora pra nossa letra I. Tá? Nossa letrinha I. Aqui, ó. Mesma coisa. Eu posso juntar 2 ou eu posso botar o MMC embaixo de todo mundo. Pra fazer o 1 embaixo do 1 aqui pra fazer o MMC. Como eu fiz juntando 2? Tem como juntar 2 aqui? Com denominadores iguais? Não tem, né? Aqui é 2. Aqui vai ser 1. E aqui é 3. Não dá. O que eu posso fazer é o quê? É juntar 2 usando o bizu que eu acabei de te mostrar. Que inclusive eu fiz aqui. Mas como eu já fiz dos dois jeitos, agora eu vou fazer usando o MMC entre todo mundo. Tá? Então eu vou botar 1 aqui embaixo. E vou tirar o MMC. Só pra treinar de outro jeito. M. M. C. MMC entre 2. 1. E 3. Dá pra dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1. 1. E 3. Dá pra dividir por 3. 1. 1. E 1. Ficou então 2 vezes 3. 2 vezes 3. 6. O 6 é o meu novo denominador. O que eu faço agora? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 7. Tá boado. 20. 21. Excelente. Muito bom. Vamos lá. Vem. 6 dividido por 1. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 1. 6. Isso aqui é menos, né? Então, menos 6. Agora, eu tenho mais. Mais, mais, mais. Já botei de uma vez. 6 dividido por 3. 2. 2 vezes 4, 8. Ou seja, eu vou ter 21 menos 6 mais 8. Olha, eu posso juntar aqui. 21 com mais 8 é 29. Ah, mas tem esse menos 6. Não tem problema. Não importa. Eu posso fazer isso. Tá? A mais B mais C é igual a A mais C mais B. Isso aqui é propriedade comutativa. Tu nem tem que saber o nome, cara. Não precisa se importar com o nome. Só saiba que você pode fazer independente aqui da ordem que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, 21 com mais 8, 21 mais 8, 29. 29 menos 6, 23. Então, eu fiquei com 23 sobre 6. Também poderia ter feito aqui, usando o quê? Usando Bizu. Vamos usar Bizu só para a gente revisar? Eu não me seguro. Eu tenho que fazer para você poder aprender? Não tem jeito, cara. Porque eu sei que, de repente, como seria usando Bizu? Por mais que eu já tenha te mostrado, eu tenho te ensinado, eu gosto de deixar tudo muito claro. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar esses dois aqui. Tá? Vou pegar esse, então, e vou multiplicar por esse. Tudo bem? Então, eu vou ficar com 7 menos... Vamos lá. 2 vezes 1. 2. 2. Embaixo. 2. Mais 4 sobre 3. Ó. 4 sobre 3 aqui, permaneceu. Continuando aqui do lado. Agora, 7 menos 2, sobre 2. 7 menos 2 é 5, né? 5 sobre 2, mais 4 sobre 3. Então, olha só. Esses caras aqui, no final, virou esse cara. E esse 4 sobre 3 aqui, ó. Ele permaneceu. Então, o que eu fiz? Eu juntei 2. Deu um resultado. E com o resultado, eu vou juntar com o outro que sobrou. Tá? Então, ó. Multipliquei. Usei aquele Bizu. 2 vezes 1, 2. Só que é menos, bota menos. Então, 7 menos 2 vai dar 5. Sobre 2 embaixo. Agora, mais 4 sobre 3, mais 4 sobre 3. Aqui, eu vou multiplicar cruzado. Vou aplicar aquele Bizu que eu também já ensinei. Agora, pouco da borboleta. Multipliquei aqui e multipliquei cruzado. Vai dar o mesmo resultado. 2 vezes 3 é 6. Multipliquei cruzado. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Mais. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Olha lá. Vê se não bateu. 15 com mais 8. 15 com mais 8 é 23. Sobre 6. Aqui. 23 sobre 6 e 23 sobre 6. Mestre, daria o mesmo resultado se eu juntasse esses dois. Ao invés desses dois, eu juntasse menos 1 mais 4 sobre 3. E com o resultado de menos 1 mais 4 sobre 3, eu juntaria com 7 sobre 2. Também daria. Desafio para você. Pause e faz desse jeito. Dá para você ter status. Tem que se treinar. Tudo bem? Continuando. Agora, a multiplicação. Aqui é a parte mais fácil de todas. Porque na multiplicação de fração, você simplesmente vai multiplicar reto. Independentemente do denominador ou do numerador. Ou seja, do cara que está embaixo e em cima. É só multiplicar reto. Só multiplicar reto, Mestre? Só multiplicar reto. Então, aqui é um pontinho da multiplicação. Pode ser o vezes também. 10 sobre 2 vezes 2 sobre 7. O vezes, na tua prova, ele vai vir com o pontinho. Tá? Mas também pode vir colado. Por exemplo, se fosse assim, ó. 10 sobre 3. Aí está colado assim, ó. 2 sobre 7. Também pode vir sem um pontinho. Mas também significa que tem um ponto camuflado ali que é da multiplicação. E aqui é só multiplicar reto. Não tem segredo. Sem trauma. Ó. Multipliquei reto e multipliquei reto. Preste atenção. É reto. Não é cruzado. A multiplicação de fração você vai fazer reto. Tá? 10 vezes 2. 20. 3 vezes 7. Deixa eu até fazer o seguinte. Fazer assim. Fazer bem passo a passo. Para, de repente, você quiser revisar novamente. 10 vezes e vezes. Multipliquei reto. Tá? De novo. Para você não se perder. Preste atenção. Acorda. 10 vezes 2. 10 vezes 2. 3 vezes 7. 3 vezes 7. 10 vezes 2. 20. 3 vezes 7. 21. Não dá para simplificar. 20 sobre 21. Tudo bem? Mestre, e se tivesse um outro número aqui? Por exemplo. Se fosse 10 sobre 3. Vezes 2 sobre 3. Vezes 4. Sobre 7. Vou botar um número menor. Espera aí. Para não dar tanta conta aqui. Vamos lá. Se fosse 1 sobre 5. Você ia multiplicar do mesmo jeito. Eu ia multiplicar reto todo mundo. Tá? Aqui não tem problema. Aqui você já pode juntar mais de 2. Porque na multiplicação, como é só multiplicar reto, não tem que fazer MMC. Não tem nada disso. Então, seria 10, 2 e 1. Deixa eu separar aqui para a gente não se perder. Embaixo. 3, 7 e 5. Multiplicando todo mundo reto. Vezes, 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 vezes. Olha só. 10 vezes 2, vezes 1. 3 vezes 7, vezes 5. 10 vezes 2, vezes 1. 10 vezes 2 vai dar 20. 20 vezes 1. Só pode ser o próprio 20. Em cima não ia mudar, né? O 1 aqui não vai fazer diferença. 3 vezes 7. Deu 21. Já sabemos. Agora, 21 vezes 5. Ó. 21 vezes 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 105. Ah, aqui dá para simplificar. Mestre, por que dá para simplificar? Eu consigo simplificar até antes se eu quisesse. Poderia simplificar aqui o 10 com o 5. Porque como está tudo multiplicando, esse 10 ele corta com o 5. E dá 2. Tá? Então, eu consigo simplificar aqui por 5. Porque eu não simplifiquei antes. Tudo bem? Se você quisesse, poderia ter simplificado esse 10 com o 5. Como a simplificação é algo mais difícil para tu enxergar, só vai enxergar com o tempo, faz direto. Depois, no final, você tenta simplificar se você enxergar. Tá? Eu não consigo enxergar aqui a simplificação. Tenta agora. Não consegui. Força a cabeça. Tá? Com o tempo você vai pegar. Dá para dividir por 5. Tudo bem? 20 dividido por 5 é 4. E 105 dividido por 5 é 21. Então, tá aqui. 4 sobre 21. Se eu tivesse simplificado antes, 10 com o 5 cortou. O 5 corta. E o 10 vai dar 2. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 2. 4. 3 vezes 7. 21. E esse 5? Lembra que cortou? Então, assim, eu sei que a simplificação é algo difícil de você enxergar no primeiro momento. Então, cara, faz a continha normal, faz devagarzinho para tu não se complicar e depois você vai pegando esse lance da simplificação. Tudo bem? Eu estou aqui para te ajudar, para te ficar tranquilo. Aqui é a mesma coisa. Bora multiplicar reto. Ah, mas tem um menos. Não tem problema. Nem precisa tirar do parênteses. Se você não quiser. Se você tirar, também vai dar o mesmo resultado. Mas pode multiplicar reto. É menos com menos e meio. Então, aqui. Só vou multiplicar reto. Menos 1 vezes menos 9 sobre 2 vezes 5. Se quiser, deixa o parênteses aqui. Só para ficar mais visual, para você enxergar o negativo. Mas tanto faz. Menos com menos vai dar mais. Menos 1 vezes menos 9. Menos com menos é mais. 1 vezes 9. 9. 2 vezes 5. 10. Está aí. Ah, não tem que botar em número com vírgula? Não precisa. Tá? 1 vezes 9. 1 vezes 9 é 9. Menos com menos deu mais. Mais uma vez. Lembra que eu te falei que tanto faz o menos estar em cima ou estar embaixo? Vai dar o mesmo resultado. Então, menos com menos deu mais. 9. 2 vezes 5 deu 10. Aqui agora. Multiplicação reta também. Sem medo. Sem problema. Bora lá. 8 vezes 3 e 9 vezes 5. Tá? 8 vezes 3 e 9 vezes 5. Se aqui, ó, 8... Como eu estou treinando um pouquinho com você a simplificação, olha o que eu posso fazer. Está vendo que você tem aqui 9 e tem o 3? Você concorda que o 9 dá para simplificar com o 3? 9, eu consigo simplificar com o 3. 3 dividido por 3 é 1. E 9 dividido por 3 é 3. Eu vou reescrever. 8 vezes... 8 vezes... Deixa eu botar lá embaixo que já estava. Tá? 8 vezes em cima o 3 virou 1 e o 9 virou 3. Ó, eu simplifiquei esse 3 com esse 9. Eu só posso efetuar essa simplificação porque eu estou multiplicando. Não poderia efetuar a simplificação se eu estivesse somando ou subtraindo. Só dá para... Isso aqui eu também já ensinei para você. Aqui nas nossas aulas. Tudo bem? Estou revisando. Presta atenção. Não dá para simplificar se fosse somando ou subtraindo. Se fosse mais ou menos. Se tivesse mais ou menos aqui, não poderia. Mas como eu estou multiplicando, eu consigo. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Mestre, por que eu não simplifico 8 por 2? Tem que dar para simplificar em cima e embaixo. 5 dá para dividir por 2? Não dá. Se eu conseguisse dividir 5 por 2 e 8 por 2, eu também simplificaria. Tem que ser 2. Tá? Senão não dá. Agora, 8 vezes 1. 8. 3 vezes 5. 15. Se você fizesse direto, ia dar o mesmo resultado. Vou fazer sem simplificar. 8 vezes 3. 9 por 5. 8 vezes 3. 24. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar reto. 8 vezes 3. 8 vezes 3. 8 vezes 3. 9 vezes 5. 9 vezes 5. 9 vezes 5. Só que aqui eu simplifiquei. Estou fazendo agora sem simplificar. 8 vezes 3. 24. 9 vezes 5. 45. 45. Só que aqui dá para simplificar por 3. Por quê? Porque 24 é o múltiplo de 3, que é 8 vezes 3. E 45 é o múltiplo de 3, que é 15 vezes 3. 24 dividido por 3. É 8. 45 dividido por 3. É 15. Olha lá. 8 sobre 15. 8 sobre 15. Lembrando, você só vai simplificar. tem que simplificar. Tem que simplificar em cima e embaixo. Ah, de 24 dividido por 2. Pô, não pode. O 45 não dá para dividir por 2. Tem que dar para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Tudo bem? Continuando. Só multiplicar reto. Só multiplicar reto. Vamos treinar a nossa simplificação? Vamos lá. 12 vezes 14 sobre 7 vezes 3. Simplificando, para ficar mais tranquilo. O 14 dá para simplificar com o 7. 14 e 7. 14 dividido por 7 é 2. 14 dividido por 7 é 2. Só dá para simplificar porque tem uma multiplicação. Se não tivesse, não poderia. E 7? 7 dividido por 7 é 1. Aí, olha só que maneiro. Eu também consigo simplificar o 12 com 3. 12 dividido por 3 é 4. E 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, reescrevendo, vou ficar com 4 vezes 2. E vou te lançar um desafio. Tá? Embaixo, 1 vezes 1. Olha só que maneiro. 12 por 3 deu 4. 12 por 3 deu 4. 3 por 3 deu 1. 14 por 7 deu 2. 14 por 7 deu 2. 7 por 7 dá 1. 4 vezes 2. 4 vezes 2. Embaixo é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, tanto faz você colocar ou não. Você pode deixar só como 8. desafio para você, quero que você faça normal, 12 vezes 14 sobre 7 vezes 3. No final, você vai achar um número gigante. Efetua a simplificação até chegar no número 8. Até chegar nesse resultado. Tudo bem? Para você treinar. E agora? E mestre? Agora é aquele bizu, né? Agora é aquele bizu. Pego esse e multiplico por esse. Errou. Aquele bizu é quando eu estou somando ou subtraindo. Lembra? Olha, vamos voltar. Olha lá. Eu estou somando ou subtraindo. Ou subtraindo. Aqui não. Aqui eu estou multiplicando. O que eu já te ensinei? Multiplicação multiplica reto. Bota 1 aqui embaixo. Completa com 1. Completei com 1 e multiplico reto. 3 vezes 1 e 20 vezes 8. 20 vezes 8 e 3 vezes 1. 20 vezes 8 e 3 vezes 1. Com o tempo, você vai perceber que você não precisa colocar 1 aqui embaixo. É só você repetir esse cara. Mas eu quero fazer bem passo a passo. Para você aprender, então, bota o 1 e multiplica. 3 vezes 1 é 3. Vai dar sempre esse cara que está sobrando. Porque 3 vezes 1 vai dar o próprio 3. 20 vezes 8. O que eu te ensinei a fazer conta com 0 no final? Faz só com o número da frente. 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. Aquele bisu que eu te ensinei. Lá na aula de multiplicação. 2 vezes 8 é 16. Coloca o 0 agora. 160 sobre 3. Não dá para simplificar. Agora, divisão. A divisão é bem tranquila também. Por quê? Porque na divisão de fração, basicamente, você vai fazer o seguinte. Você vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, aqui nós temos duas frações. 3 sobre 2 dividido por 7 sobre 5. Repita a primeira. Só que eu vou até fazer assim. 3 sobre 2 dividido por 7 sobre 5. É a mesma coisa, né? Esse sinalzinho que não é um sinal de divisão. 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 3 sobre 2 dividido por 7 sobre 5. Na divisão de fração, repita a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, repita a primeira. E aí, eu multiplico pelo inverso da segunda. A segunda vai inverter. Quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo vai para cima. O 5 que estava embaixo foi para cima. O 7 que estava em cima foi para baixo. Quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo vai para cima. Agora, a multiplicação. O que você sabe fazer? Só multiplicar reto. Então, na multiplicação, a gente multiplica reto. Na divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repetir a primeira. 3 sobre 2. Multipliquei pelo inverso da segunda. O 7 estava embaixo. Desculpa. Estava em cima. Foi para baixo. O 5 estava embaixo. Foi para cima. O sinal não muda. Quando eu falo inverso, eu estou invertendo a base. Quem está embaixo foi para cima. Quem está em cima foi para baixo. O sinal não muda. Oposto, eu troco o sinal. Inverso, eu não troco. Ah, qual é o oposto de 7 sobre 5? Menos 7 sobre 5. Isso aqui também está na nossa primeira aula. Na aula de edição. Primeira aula. Tudo bem? Cuidado para você não confundir o oposto com o inverso. E agora aqui nós vamos multiplicar reto. Tudo bem? 3 vezes 5. E 2 vezes 7. Bora lá? 3 vezes 5 e 2 vezes 7. 3 vezes 5 é 15. 2 vezes 7 é 14. Está aí o nosso resultado. Tranquilinho? Vou fazer do lado. 1 sobre 2. Dividido por menos 3 sobre 4. Repete a primeira. Repetir a primeira. 1 sobre 2. Quem é a primeira? 1 sobre 2. Repetir a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda não é menos 3 sobre 4? Vou botar parênteses por conta do menos. Menos 4 sobre 3. Ah, mestre. Mais um menos. O 3 está em cima. Foi para baixo. O 4 está embaixo. Vai para cima. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. O 3 está em cima. Foi para baixo. O 4 está embaixo. Foi para cima. Sempre assim, mestre. Sempre assim. De novo. Toda vez, toda vez, toda vez que você estiver fazendo uma divisão de fração, repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo vai para cima. Mestre, mas esse menos. E aí? Lembra que eu te ensinei tanto faz se ele está em cima ou está embaixo? Sempre vai dar o mesmo resultado. Então, aqui eu posso botar em todo mundo. Posso colocar só embaixo. Posso colocar só em cima. Sempre vai dar o mesmo resultado. Não precisa ficar preso a isso. Tá? E agora a gente vai multiplicar reto. 1 vezes menos 4. E 2 vezes 3. Tudo bem? 1 vezes menos 4. Está vendo que agora eu botei o sinal em cima? Para ficar mais fácil para fazer a conta. O mesmo resultado. Poderia ter deixado embaixo. Também daria o mesmo resultado. 2 vezes 3. 1 vezes menos 4. Menos 4, né? 2 vezes 3 é 6. Dá para simplificar. Poderia até ter simplificado 2 com 4 antes se eu quisesse. Ó. 1 vezes menos 4. Menos 4. 2 porque mais com menos continua sendo menos. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Só que eu consigo simplificar. Porque 4 é um divisível por 2. Porque é par. E 6 também. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Está aí. Menos 2 sobre 3. Beleza? Vamos para essa aqui agora? Vamos lá. Repete a primeira. e multiplica pelo inverso da segunda. Mestre, mas agora eu estou com uma dificuldade. Olha só. Eu não estou vendo aqui essa fração. Aqui é só um número. Só o menos 9. Então, tem que lembrar que aqui é como se tivesse um escondido. Lembra? É como se eu tivesse um 1 aqui escondido. Só que a gente não coloca. Então, repete a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. O 8 que estava embaixo foi para cima. E o 7 que estava em cima foi para baixo. Menos 9. Menos 9. Só que a gente coloca o 1. Repito a primeira. Repeti a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Menos 9 vezes... Agora é só multiplicar reto, né? Só multiplicar reto. Eu vou ter menos 9. Vou colocar entre parênteses aqui, só para ficar mais fácil para a gente observar o sinal. Vezes menos 8. E 1 vezes 7. Mais uma vez, está vendo que o sinal tanto faz que está em cima ou está embaixo? Vai dar sempre o mesmo resultado. Menos 9 vezes menos 8. Menos 9 vezes menos 8. e 1 vezes 7. Tabuada. 9 vezes 8. 70 e... 72. Muito bom. E menos com menos vai dar mais. 72. E aqui? 1 vezes 7. É o próprio 7. Então, 72 sobre 7. Então, mesmo que você não esteja vendo o 1, ele está lá. Ele está lá. Inclusive, olha só. Nessa aqui, olha o que vai acontecer. 3 sobre 4, dividido por 7. E, mestre, mas não é divisão de fração. Quem disse? Olha o 1 aqui, escondido. O 1, ele está aqui, escondido. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? Repito a primeira. Vamos lá. Repito a primeira. E multiplico pelo inverso da segunda. Repetir a primeira. 3 sobre 4. Multiplico pelo inverso. O 7 estava em cima, foi para baixo. O 1 que estava embaixo foi para cima. E agora? Multiplica reto. Vamos embora, filhão. Sem desânimo, já estamos quase finalizando. Vamos embora. Acorda aí. Sem choro. Vamos lá. 3 vezes 1. E 4 vezes 7. 3 vezes 1. Só multiplica reto. A multiplicação mais simples de todos. Não complica a tua vida. Multiplica reto. Tá? Não tem essa de multiplicar cruzado. Não. Isso aí é só lá o bizu da soma, da subtração, ter que fazer MMC. Cara, multiplicar, multiplica reto. Pô, divisão. Tranquilo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repeti a primeira. 3 sobre 4. Multipliquei pelo inverso da segunda. Era 7 sobre 1. Virou 1 sobre 7. Acabou. Multiplico reto agora. 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 7 é 28. 3 sobre 28. Não dá para simplificar. Beleza? Mais uma vez. Só com o tempo que você vai enxergar a simplificação. Tudo bem? Letrinha E agora. Vamos lá. Repita a primeira e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Então vamos lá. Repeti a primeira. Qual é a primeira? Menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 4 sobre 15. 15 sobre 4, então, né? Quem está em cima vai para baixo. Quem está embaixo, que é o 15, vai para cima. E agora? Só multiplicar reto. Sem trauma. Vou botar o parênteses para ficar mais fácil enxergar o sinal. Tá? Então, menos 1 vezes 15. Aqui tanto faz eu colocar o parênteses em 15 ou não. Eu vou colocar só no negativo para você observar com bastante calma. Tudo bem? Menos 1 vezes 15 e 5 vezes 4. Menos 1 vezes 15 é menos 15. Você vai perceber que eu podia ter simplificado antes e já vou te ensinar. Fica tranquilo. Menos 1 vezes 15 é menos 15. 5 vezes 4 é 20. Só que olha o que aconteceu. Fiquei aqui. Menos 1 vezes 15 deu menos 15. 5 vezes 4 deu 20. Só que dá para simplificar. Por quê? 15 eu consigo simplificar por 5. E 20 eu também consigo simplificar por 5. 15 dividido por 5 é 3. E 20 dividido por 5 é 4. Então aqui, menos 3 sobre 4. Só que olha só. Se eu tivesse feito a simplificação desde esse ponto aqui, vou repetir. menos 1 vezes 15, menos 1 vezes 15, dividido por 5 vezes 4. Caramba, mestre. Dá para simplificar o 15 com o 5. 15 dividido por 5, aqui é 3 e aqui é 1. Por quê? 15 dividido por 5 é 5 dividido por 5 é 1. Vou ficar então com menos 1. Vou fazer bem colorido para tu não se perder. Menos 1 vezes 3. Por que 3? Porque aqui, simplifiquei. O 15 virou 3. E o 5 virou 1. Olha o que vai acontecer agora. Aqui, vê se não bateu. Menos 1 vezes 3, menos 3. 1 vezes 4 é 4. Menos 3 sobre 4. Está vendo que aqui eu botei o sinal só em cima? Mesma coisa. Porque vai dar menos com mais, vai dar menos. No mesmo resultado. Então olha só. Ah, mestre, mas essa simplificação aqui ainda não entrou na minha cabeça. É muito difícil. Cara, faz direto. No final você tenta simplificar. A simplificação realmente é a parte mais difícil. Porque, cara, gravar as regrinhas... Ah, pô, se tem multiplicação, tem que multiplicar reto. Divisão. Repita a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. MMC, já consegui safar. A parte do bisu da borboleta. Aquela parte de multiplicar pelo cara do lado, né? Para não precisar fazer MMC. Essa parte aqui. Consegui. Mas ainda assim eu estou travando na simplificação. Filhão, olha só. Tudo que vale a pena, deve ter. Então não adianta você ficar chorando e reclamando que está difícil. Tem que fazer mais questões. Tem que fazer muitas questões e uma hora vai entrar na sua cabeça. Eu te garanto. Eu te garanto. É uma questão de tempo até você conseguir o resultado que você quer. Porém, você precisa se dedicar e precisa fazer a sua parte. Não é para ficar chorando. Não é para ficar reclamando. Isso não vai te levar a lugar algum. Pega os obstáculos e cresça com esses obstáculos. Porque é isso tudo que está passando que vai deixar você mais forte para a sua vida. Tudo bem? Eu acredito. Cara, eu acredito muito em você. Muito no teu potencial. Mas eu só acreditar sozinho não basta. Você tem que acreditar em você mesmo. E eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. Essa foi a nossa revisão de infração. Teremos mais aulas revisando outros conteúdos. Então assiste tudo para você revisar tudo o que você precisa. Para depois, filhão, quando a gente for aprender conjuntos, função, que eu vou te ensinar o passo a passo bonitinho. Vou amassar, filhão. E para você que está aí, está perdendo tempo, não faz parte da nossa tropa. Cara, para de perder tempo. O único curso do Brasil que é específico para quem tem dificuldade em matemática. Todas as aulas do Absoluto Zero. Para de perder tempo. O link está aqui embaixo. Vem ser feliz com a nossa família. Essa é a tropa do Conduta Militar e ninguém fica para trás.